Fala galera, caroço aqui galera, antes de tudo eu queria falar pra vocês da OneFootball Galera, o melhor aplicativo de futebol, link na descrição, corre lá, tudo sobre futebol em tempo real galera Vai lá, é nóis Fala galera, aqui ó, caroço aqui, o desafio de hoje é 5 contra 5 5 no gol, 5 chutando, quem fizer mais gol ganha Isso aí galera Então galera, o negócio é o seguinte, vai ter uma picada aí ó Do time contra o time do 7 É palinha, é picada, eu enganei Par, vai escolher o time Peraí, tá sujo aqui Tá sujo aqui Gabriel Jesus 4 bolas de ouro Até o ano que vem é machucado 6 gols em 5 jogos na seleção Chupa Cristiano Ronaldo Quem que é o Eusebio perto do Ronaldo Nossa, Cristiano Ronaldo ganha um Airo sozinho Não, mas bota Vai, vai, vai Joga em povo Não, eu não sei Vai, vocês analisem quem ganhou Joga em povo Aí ó, você ganhou Eu ganhei, eu começo escolhendo Eu vou escolher o cachorro que ele é mito Vai, vai Cachorro, o Guilherme João Pomba João Pomba Bolívia Bolivinha? É esse aqui ó Ele é Barcelona, pode jogar no time Boa noite, boa noite BH BH, o Cauê Boa noite Boa noite É o Barcelona É o Barcelona, isso mesmo Barcelona no time do CR7 É like Boa noite 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 Oh meu Deus! Oh! Mais uma! É o Pingo! Mais uma! Oh! Oh! Mais um! Galera, nós fez... Olha a bola vermelha! Beleza? A equipe do Menino Jesus fez 10 pontos, galera! 12 gols! Vamos invocar Tafarel! Vamos fazer o Danilo lá! Eu não tô com a camisinha da Chave, mas vamos ganhar, galera! Aqui é a equipe! E aí? E aí? E aí? Olha aí! É só o meu? Vai, Felipe! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gabriel! Ganhamos! E quer ir, rapaz? Chupa aí! Ganhamos! Chupa! A equipe do Gabriel Jesus ganhou! Abraço pro boa noite! Não! No BH! Pro boa noite! Pro boa noite! Boa noite, o Mito, o goleiro, o João Pombo, o Rei e o Castor, galera, é nóis, nóis ganhou. O time do Cristiano não dá um limite. Aí pode ir, chega aí, chega aí, chega aí. Ó, eu não chutei a minha vez, pera de susto pra mim. Não deixaram, galera, ó. Chega aí, Murilão. Ó, eu, GV3 aqui, Murilão tem dois anos de idade, Bolívia tem quatro, você já conhece. E o Cauê tem seis. Doze anos, doze anos. Meu time jogou muito. Peraí, peraí, compara, compara. Opa, cavalo. Regole o choro. Regole o choro. Regole o choro. Só cavalo. Só cavalo. Tem que fazer, tem que fazer não, é assim não, é assim, ó. Suuuu. Assim, Felipe, ó, abre a perna. Suuuu. Olha lá. Ronaldo. Ronaldo. Carvalho. Suuuu. Suuuu. A todos vocês. Tchau.